Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Guilherme Guilherme aqui e é o seguinte galera, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0 E eu sei que vocês já estão morrendo de saudade de como vocês podem upar sua arma muito rápido E eu vim trazer pra vocês um método novo que a galera tá utilizando, mano, que, sério, eu não vi nenhum brasileiro usando ainda e trazendo em vídeo pra vocês E realmente é um método que tá muito apelão pra você upar sua arma muito, muito rápido Então se você gostar desse vídeo e eu te ajudar, mano, não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal caso seja a sua primeira vez, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Bom, eu vou mostrar pra vocês alguns jeitos, eu vou demonstrar três jeitos aqui pra vocês de como vocês podem upar sua arma muito rápido Sério, vocês upar sua arma em menos de uma hora, ela já vai tá upadinha já brabamente, já com nível full máximo Então pode ter certeza que aquele valezinho de XP que você vai ter vai ser muito útil Primeira coisa, quando você for upar uma arma, né, a primeira coisa que você vem aqui, ó, é você vir, cadê, cadê, cadê? Selecionar o modo que você quer, né, vamos dar um exemplo aqui Clica aqui e você vem aqui e ativa seu vale de XP de arma, beleza? Só lembrando que quando você tiver esse vale ativo, você vai tá com o dobro de XP, você vai tá ganhando o dobro Então todos os métodos que você fizer aqui desse vídeo, você vai ganhar o dobro do XP, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês agora os três modos Só lembrando que o último é o modo mais apelão de todos Então eu vou demonstrar três modos mais básicos e depois eu vou mostrar o super apelão, beleza? Então é isso, bora lá! Bom, a primeira forma de você conseguir upar sua arma depende de dois métodos que você pode utilizar Você pode tanto fazer se você for um player mais agressivo, mais ruchador Ou você também pode fazer no método de você ser um player mais casual, um player mais de boa, né Só querendo upar sua arma de boaça sem você ter, bom, tanta coisa te impedindo, beleza? Então tá, a primeira coisa que você vai ter que fazer, né, é pegar contratos Sim, pegar contratos Mas não é simplesmente só isso Eu vou te ensinar algumas técnicas pra você conseguir upar sua arma rápido, né, com esses contratos Primeira coisa, bom, se você for um player mais casual, o que você tem que fazer? Você entra lá em Almazara, beleza? Se você não quer brigar com ninguém, se você não quer depender de upar sua arma com players, né Por causa dos seus inimigos Você pega, entra em Almazara lá e pega os dois contratos que dão XP bastante lá, né Que é o contrato de cofre e o contrato de inteligência Esses dois contratos te dão muito XP, beleza? E você vai conseguir upar sua arma muito rápido se você ficar fazendo um atrás do outro, beleza? Você também consegue pegar bastante XP upando lá no DMZ Porque os contratos do DMZ também são muito bons, beleza? Então se você quer pegar upar sua arma de um jeito mais de boa, mais tranquilo Entra lá e faz esses dois contratos sempre com a sua arma na mão Que você quer upar sempre com o vale de XP ativo Assim você consegue upar sua arma muito rápido só fazendo esses contratos, beleza? E caso você seja um player mais ruchador Um player que queira upar a sua arma de um jeito mais agressivo, né Assim que se diz e também se duvidar até um pouco mais rápido O que que você faz? Você vai lá pra Ashka Island de quarteto, beleza? Por quê? Porque Ashka Island geralmente é onde tem mais treta, né, beleza? Onde mais rápido, onde os contratos são completados mais rápido Então minha dica é Entre lá e vai atrás de todos os contratos de caçada que você conseguir, beleza? Por quê? Porque os contratos de caçada lá em Ashka Como é muito frenético lá Geralmente, às vezes você nem vai matar a sua caçada, beleza? Mas alguém vai matar ele E o que que acontece? Você vai ganhar pelo menos a metade do XP, beleza? Então se você ainda pegar a caçada Mesmo que você não mate ele Você ainda vai ganhar por causa disso Então é só você ir direto atrás de todos os contratos de caçada Que você conseguir pegar lá Sempre com a sua arma na mão Que assim você vai conseguir upar sua arma muito rápido lá em Ashka Island, beleza? Bom, esse foi o primeiro método É um método muito bom Então utilizem ele com sabedoria E agora bora pro segundo Bom, o segundo modo Ele é interligado com o terceiro, beleza? Você pode fazer tanto o segundo como o terceiro Mas só lembrando que o terceiro é muito, muito melhor Sim, você consegue upar sua arma pelo menos uns 4 níveis por partida E as partidas duram muito pouco Então você consegue upar sua arma, sei lá, em meia hora Você já tá com a arma nível máximo Se você conseguir ter uma partida muito boa, beleza? O que que acontece? Você primeiro vai lá no modo DMZ, né? E tem que ser em Ashka Island, beleza? Tem que ser o modo Ashka Island E lá você seleciona a arma que você quer upar, né? Você consegue pegar e equipar sua arma, belezinha Eu aconselho também você levar granadas e caixa de munição Porque geralmente são coisas que vão te ajudar muito no decorrer da sua partida, beleza? Então só lembrando que você pode ir lá E a cada uma hora você pode selecionar sua arma no DMZ, beleza? E você consegue pegar qualquer arma do jogo que você já tiver desbloqueado Aí você pega, entra no pareamento E agora eu vou lá esperar carregar E vou mostrar pra vocês no dentro do jogo Como funciona esse segundo método Bom, o segundo método ele é um pouco mais simples, beleza? É simplesmente você entrar lá no modo DMZ E começar a matar os bots, beleza? Porque os bots, eles dão muito XP, beleza? Eles dão muito XP mesmo no modo DMZ Quando vocês matam ele É praticamente o mesmo XP que um player Quando você estiver se eliminando um player Só que lá os bots obviamente são mais burros E você consegue ter muito mais eliminações de bots do que de player, beleza? Então se você quiser upar uma LMG Upar uma SMG Upar um rifle de assalto O que que você faz? Você pega, entra, localiza essas fortalezas brancas Que tem no mapa Que nem o mesmo logo das fortalezas lá De Almazra, beleza? Que são fortalezas de bot Quando você for iniciar o DMZ Você consegue também pegar a caixa de munição Então toda vez que você for pra lá Vai aparecer bot pra encher o saco Pra defender as fortalezas Porque as fortalezas são deles E você pode ir lá pegar Ficar matando, matando, matando Você pode simplesmente camperar E ficar lá matando os bots infinitamente É um jeito, um dos métodos que você pode fazer Eu, pra ser bem sincero É um bom método, eu gosto dele Mas esse terceiro método Que eu venho apresentar pra vocês aqui agora É muito melhor É muito superior Então vai do seu estilo de jogo Se você quiser fazer aquele método Se você quiser ir lá nas fortalezas Ficar camperando lá Matando o bot infinitamente É um jeito, upa muito rápido Mas não upa tanto quanto o método terceiro Que é o meu preferido Que eu venho mostrar pra vocês aqui agora Agora chegou a hora da terceira dica Que é a dica que, mano Tá muito apelona, beleza? Só lembrando que com vários de SP Você vai upar muito mais Que é o seguinte Você tem que pegar um veículo Eu aconselho esse quadriciclo Porque ele é muito rápido E é o seguinte Vou dar uma pausa aqui Pra dizer pra vocês Como você vai ganhar XP desse método Você pega a arma que você tá na mão E você entra no quadriciclo, beleza? A partir disso Cada ponto denominado Cada ponto que tem nome no mapa Você consegue XP Só de visitar ele Sim, só você andando Pelo mapa Você consegue XP Porque você tá indo num local novo Durante aquela partida Ponto É fácil e simples assim Como o mapa de Ashka Island É um mapa pequeno Assim você vai conseguir visitar os pontos Muito rápido Se você tiver um veículo, beleza? E por que não um helicóptero, por exemplo? Porque veículos terrestres Principalmente o quadriciclo Que é o mais rápido que tem Você consegue indo Atropelando os bots Então ao mesmo tempo Que você vai ter O XP De você visitar Novos pontos Denominados Você vai ter o XP Por eliminação Dos bots Que nem você poderia ter feito Na dica anterior Só que agora Você tá ganhando mais XP ainda Porque em vez de você Só tá matando o bot Você tá passando Por pontos denominados Cada vez ganhando XP Por isso Ganhando e ganhando XP Que nem eu acabei de ganhar Mais 250 E cada eliminação de bot Pelo menos um 100 de XP E é muito rápido Pra upar assim Você consegue upar De 3 a 4 níveis Por partida, beleza? Então não esquece De ativar o seu vale de XP Pra você upar Muito rápido, beleza? E assim você consegue Muito fácil Só minha dica é Quando você terminar De circular o mapa Você entra por dentro dele Pega todos Atropela todos Os máximos de bot Que você conseguir Pega todos Os pontos denominados Que já vai pra próxima partida E assim você vai conseguir De boaça Upar sua arma Muito rápido E é sério, mano Tá muito rápido Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso tenham gostado Não esquece De deixar aquele like E se inscrever no canal Caso seja a sua primeira vez Aqui, beleza? Esse vídeo é bem informativo E ajuda bastante gente Se você gosta desse tipo de vídeo Esse estilo de dicas Deixa aquele like Se inscreve Pede mais que tipo de vídeo De dicas você quer E se você quer ver Mais vídeos de dicas Que quer melhorar Mais outras áreas do Warzone Tanto como o Mira E essas coisas Clica aqui no card Que vai servir Para uma playlist Com mais de 25 vídeos De dicas Para você melhorar Esse Warzone 2, beleza? Então é isso Um grande abraço do Guilherme Aqui está aparecendo Outros vídeos Caso você queira ver E é isso Fiquem todos com Deus Valeu, falou E fui! Fui!